Os guardas do muro Em Berlim, por exemplo, antes na divisão entre Alemanha Ocidental e Oriental, a cidade de Berlim era parcialmente, digamos assim, isolada da Alemanha e quem tentava atravessar de Berlim Oriental para Ocidental, em determinado momento do regime, era morto. Terminando esse regime de separação da Alemanha entre Oriental e Ocidental, foram apresentadas ações penais contra os guardas que cometeram o tipo penal de homicídio. O que eles alegavam? Estavam cumprindo deveres legais, que era a ordem do superior hierárquico, argumentos bastante razoáveis para justificar sua conduta. Mas o que julgou o Tribunal Constitucional? Que normas extremamente injustas não são jurídicas.